A Lígia Rocha, que é a nossa convidada, já está aqui no estúdio e vai bater um papo com a gente agora. Vem comigo. Vem comigo pra que a gente possa conversar com ela. Ela já esteve aqui no programa e não veio só, não foi, minha linda? Tudo bom? Estava com saudade de você, minha linda. Obrigada. Menina, como é o nome da nossa outra parceira? A Núbia Rocha. Núbia, Núbia, maravilhosa. Saudade dela também. Hoje, nesse dia tão interessante, a gente precisa falar que uma boa alimentação também prevalece quando a gente sabe fazer algo diferente, principalmente pra adubar aquela terra, né? É. Hoje a gente está comemorando o Dia Mundial da Reciclagem, né? Semana passada foi a semana de conscienciação da compostagem. Então, sempre tem, acho que, alguma coisa chamando a nossa atenção, alerta. Pra que a gente saiba o que fazer com que, muitas vezes, a gente não deve jogar fora. É. E aí, a gente pode trabalhar a alimentação, a gente pode trabalhar os nossos resíduos, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Eu queria até tocar num assunto com você que me chama bastante a atenção. Eu estava com uma colega um dia, num veículo, e ela disse assim, eu vou jogar essa casca de banana no chão porque, pelo menos, eu vou estar levando pra natureza. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, mas tu acha que, assim, dá pra gente realmente levar pra natureza algo interessante? E aquilo me deixou desconfortável. Porque ela quis dizer o seguinte, ah, é fruta. Não tem nada a gente jogar no chão de qualquer jeito. E a gente precisa chamar a atenção da população. Até relacionado a isso, não é jogar de qualquer jeito. A gente está exatamente passando por uma crise de lixo. Por quê? Porque a gente está jogando de qualquer jeito. E jogando, por mais que seja uma fruta, em lugares errados. Exatamente. E não fazendo o que tem que ser feito. Por exemplo, aqui. O que nós podemos falar a respeito do que nós estamos trazendo hoje pro público que está assistindo o nosso programa? O que a gente faz na Anil do Verde é a gente trabalhar com compostagem. A compostagem, ela trabalha exatamente esse resíduo orgânico. Que não basta, ah, é natural, é orgânico, eu vou jogar bem aqui, ele vai se decompor. Vai. Mas ele não vai se decompor da maneira correta. Então, quando a gente trabalha na compostagem, né, que a gente trouxe aqui, isso aqui é uma amostra de uma composteira. O que que é isso? A gente faz, joga os resíduos, faz as camadas, ou folha, ou serragem. E no final ele se transforma nesse adubo, que é esse aqui que a gente trouxe. Esse adubo maravilhoso aqui, que depois a gente pode mostrar, mas com cuidado. E é o não jogar de qualquer jeito, exatamente. A gente pega, transforma, tem todo um trabalho de colocar no lugar certo, de fazer essa composição, porque o resto de comida, ele é o nitrogênio. Falando um pouco mais técnico, ele é o nitrogênio. E a gente precisa de uma parte seca, que seria o carbono, que seria o quê? A folha, a serragem, pra fazer esse equilíbrio. Com esse equilíbrio, não dá mais cheiro, não dá líquido ruim, e tudo se transforma em coisa boa. Um adubo maravilhoso, um biofertilizante maravilhoso, que retorna à terra, nutre a terra, pra gente ter nossos alimentos e voltar ao ciclo orgânico novamente. Então é isso, né, o que a gente faz na compostagem. E que a gente já mostrou aqui no programa, não é a primeira vez que a nossa convidada vem pro nosso programa, e foi mostrado, e a gente ficou cheio de orgulho, porque esse trabalho, de uma certa forma, acaba sendo mostrado em outros lugares, e a população tem que ter essa consciência, né? Quando eu te digo que eu fiquei, assim, chocada com o que ela falou, muita gente pensa dessa forma. É. Muita gente diz, não, vou jogar aqui uma casca de laranja aqui, vou jogar aqui uma banana, vou jogar aqui um resto de maçã que eu tô comendo. Na rua, gente, pelo amor de Deus, de qualquer jeito, não. É, vamos dizer exatamente o que a gente tá passando hoje, a gente tá com a cidade cheia de lixo. Por quê? Se a gente tivesse uma coleta seletiva realmente eficaz, e uma compostagem que pegasse esse resíduo, porque a compostagem, o nosso resíduo orgânico, ele é 50% do que a gente produz. A gente produz, em média, cada pessoa, você, eu, um quilo de resíduo. Dessa metade, 500 gramas é resíduo orgânico. Então, se a gente pega, imaginou todo mundo separando seu lixinho orgânico e dando a destinação correta, metade do lixo não iria pro aterro, então a gente teria menos metade desse problema. E se a gente reciclasse, ou seja, pegasse o plástico, o papelão, o papel e desse a destinação correta, o que sobraria, que a gente chama de rejeito, é muito pouco. Então, o aterro sanitário, em vez de ser uma montanha, seria uma coisa pequena, que talvez até com tecnologia e estudo pudesse ser trabalhado. Porque lixo, lixão, aterro, não é uma coisa boa. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz, tem que ser até 2030, tem que acabar com isso. Porque não é o certo. O certo é você dar a destinação correta de cada coisa e, assim, trabalhar isso, reutilizar, reciclar, né? E vocês fazem essa coleta, né? E a gente faz essa coleta. A gente precisa... Eu queria que você ficasse um pouquinho mais aqui pertinho de mim. A gente faz essa coleta e eu gostaria que você chamasse a atenção de quem está assistindo o nosso programa. Por quê? Porque muita gente, por mais que a gente fale, por mais que a gente diga, as pessoas parecem que não sabem o que é que tem que separar dentro de casa. E eu queria te dizer uma coisa especial, assim, porque a gente sempre... A gente trabalha para assinatura, então a gente tem um custo. Tem um custo do transporte, tem um custo de fazer isso acontecer, tem mão de obra, tem tudo isso. E quando a gente fala, assim, da assinatura e a gente fala o valor, que é um valor irrisório. É um valor de um hambúrguer, de um sanduíche, de uma coisa que todo mundo gasta, de um almoço, de um prato. Sim. E quando a gente fala, ah, a gente tem um custo, aí as pessoas olham para mim, ah, mas você, eu vou te dar o meu resíduo e você vai vender? Na verdade, olha a preocupação. Vai jogar fora e está criando situação. Me diz uma coisa, você vai fazer alguma coisa com a sua casca? Sua casca de laranja, alguma coisa? Se a gente passar o dia recolhendo. A irmã é muito preocupada com coisas que, sinceramente, gente, vai trazer saúde para a gente. Você não quer trabalhar com isso e não quer deixar as pessoas trabalharem. É muito complicado. Se você junta latinha o dia todo, no final você tem uma coisa que vende, que é um valor, que é um... Menina, a gente trouxe aqui umas cadeiras para cá de um grande profissional que ele faz com, não é ferro, é alumínio. Sim. Sinceramente, ele deu um show aqui, as cadeiras estão sendo reconhecidas internacionalmente, falada e vendida, internacionalmente, e são feitas de latinha de refrigerante. Rapaz, isso não é brincadeira, não. Agora, assim, ninguém quer, ninguém quer fazer nada, ninguém quer ajudar com nada, aí está preocupado que o outro vai ganhar dinheiro. Esse é o problema da nação. Enquanto você estiver incomodado com o que o outro sabe fazer, com o que o outro está fazendo para limpar o planeta, e você não fizer nada, só está preocupado com dinheiro, o mundo vai se enterrar. E não é o mundo vai se enterrar, não. O mundo somos nós. As pessoas vão se enterrar por causa da vaidade, do orgulho e do interesse por bens materiais. Você não trabalha, você não faz nada e se incomoda com quem faz. Isso se chama, gente, inveja. Inveja mata. Inveja mata. Se eu estou me comunicando e alguém chega e faz uma comunicação parecida comigo, ai que legal, eu fico orgulhosa, sinal de que está dando certo. Agora espaço tem para todo mundo. Você sabe qual é o problema da nação? É viver de um dos mandamentos. É não invejar, não tem inveja. Faz parte dos mandamentos, não tem inveja do outro, gente. E tem outra coisa, as pessoas têm que começar a se responsabilizar pelo lixo. Mas não, mas olha, a gente tem que ter... A gente faz as coisas e acha assim, ah não, isso aqui da porta da rua para fora não é minha responsabilidade. E acha que é fácil. E da porta da rua para casa continua sendo o nosso planeta, que é a nossa casa. E eu vou dizer um negócio para você, se o lixão que está na tua casa, se o lixão que está na rua, você começar a deixar ele dentro da tua casa, de fato, tira ele de lá, de onde você coloca e traz ele para dentro da tua casa e deixa lá. Você vai ver o que vai virar. Primeiro que você não aguenta. Você não aguenta um feijão apodrecer um dia dentro de casa. Deixa um frango dentro do micro-ondas e vá pegar esse frango só no dia seguinte. Você vai ver como é que vai ficar a tua casa. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Eu estou dando exemplo. Eu esqueci um frango dentro do micro-ondas. Gente, e aí eu... Apodrece. Que odor é esse? Vou mentir? Não vou. Isso, a gente só fala do que a gente pode dar de exemplo, sabe? E eu acho que o exemplo é dessa forma. Ou você sabe de alguém, ou você ouviu. E sinceramente, sou muito fã do Serginho Grossman, mas não é aquela história. Meu amigo mandou perguntar, não. Fui eu que vivenciei essa situação. Sabe? E a gente precisa ser realista, sabe, neném? Porque na casa de todo mundo, alguém já esqueceu um gás, uma boca de gás. Todo mundo já comeu na panela com o dedo. Todo mundo já fez algo na vida. A gente tem que parar de ser hipócrita. E se responsabilizar pelas coisas. Se responsabilizar. As pessoas são muito hipócritas. Ah, na minha casa, não. Eu nunca fiz isso. Ai, não. Minha amiga já. Não, com a amiga não. Foi você. Para de conversa furada. E vamos dizer, é algo que pode acontecer. Porque assim, a gente é exemplo em enciclagem de lata. A gente recicla mais de 98%. Isso é maravilhoso. Nós somos o primeiro no planeta. Agora, quando é resíduo, os outros tipos de resíduo, a gente nem aparece no ranking. Porque a gente recicla menos de 4%. Agora, vai para o resíduo orgânico? Menos de 1%. E sabe de quê? 82 milhões de toneladas anual. Então, imagina o que é isso de lixo. E hoje, nós estamos aqui justamente falando sobre um assunto muito importante e necessário de se falar. De tentar abrir a cabeça da população e da sociedade no Brasil e no mundo. Por quê? Porque a sensação que a gente tem é de que parece que não querem realmente que o mundo vá para frente. Sabe? A gente tem essa sensação porque, sinceramente, se fala tanto de outras coisas que deveriam evitar falar e mais educar do que falar, se fala mais de tragédias, se fala mais da dor, se fala mais de divulgações que só aumentam mais ainda o interesse e o desejo de se colocar em prática. Coisas ruins do que coisas boas. Gente, o que é bom, sinceramente, eu até digo assim, de minha vontade, assim, era que o mundo visse o nosso bom dia da forma como a gente tenta passar. Porque, gente, para! Para! Está na hora de parar, dá um tempo, eu peço para as autoridades, vamos fazer a diferença dentro do estado do Piauí. Nós temos aqui a Lígia, que faz um trabalho com extrema excelência, juntamente com uma equipe que tem o prazer de tirar o lixo da tua casa orgânico e levar para transformá-lo em qualidade de saúde futura para as nossas vidas. Como ela disse da outra vez que ela veio aqui, um adubo como esse, quando ele vai ali para a tua plantinha, aquela planta traz saúde para você também, aquele fruto, ele vem como saúde para você. Você vai comer um fruto mais saudável, você vai comer um fruto diferenciado. Sem agrotóxico. Aí depois, a gente é obrigado a comprar frutas com agrotóxico, por quê? Porque não se tem mais qualidade na terra. Exato. E aí se usa o quê? O que não é bom para a nossa saúde. Está cheio de gente aí com problema psicológico, está cheio de gente aí com problema de nutrição, está cheio de gente obesa aí, porque não come mais saúde. Não. Eu estou mentindo. Porque a gente come, a gente não pode nem dizer que é um alimento de forma alguma saudável. Você vê um tomate gigante, os teus olhos se abrem. Mas minha amiga, vai atrás. Você é o que tem ali dentro. Vai atrás. Isso me dói. E aí, hoje a gente trouxe outra coisa, que é uma coisa para abrir a mente. A gente está falando de reciclagem, a gente trouxe o nosso adubo e a gente trouxe uma sacolinha que é exatamente para mostrar. Sabe aquela sacolinha transparente que a gente usa um segundo para usar o saco, para botar cebola, tomate? A gente não precisa usar. A gente pode substituir por outro tipo, que vai durar anos e você não vai prejudicar o meio ambiente. Olha que maravilha. Então, esse tipo de coisa, atitude, é que a gente tem que ter. Porque esse tipo de atitude vai fazer o nosso planeta se reestabelecer, porque agora o ideal é não produzir mais lixo, não produzir mais... A gente não tem como fazer isso. Então, reduz, a gente pode usar os 5 R's, né? Que é os 5 R's da reciclagem. Que é repensar, primeira coisa que a gente tem que fazer. A outra, reduzir, recusar, na verdade. Reduzir, reutilizar e não deu nada certo? Recicla. Mas reciclar é a última pontinha. Então, vamos fazer tudo isso para a gente melhorar o nosso planeta. E como foi falado, foi comemorada essa data na semana passada e hoje nós estamos falando de reciclar, a gente acaba dando um apanhado em tudo, porque as pessoas precisam ter consciência. Passou, é como se não tivesse acontecido nada. Isso, exato. A gente tem que dizer, aqui no Bom Dia, a gente não escolhe datas. A gente se divulga todos os dias, em qualquer momento, algo que as pessoas não querem enxergar. E a gente precisa fazer isso. Ou a gente faz isso, ou a gente faz isso, ou a nação está ferrada. Essa é a palavra certa. É o planeta. E a gente não tem um planeta B. Pois é, porque o planeta, quem depende dele somos nós. Nós estamos aqui vivendo. O planeta pode até ser destruído e a gente vai junto. Mas novas vidas podem acontecer porque Deus é superior a tudo e a gente sabe que ele tem os mistérios dele. Agora, o que me preocupa mais é porque a nação está morrendo aos poucos por falta de saúde, de qualidade de saúde. Você trouxe o que para a gente mostrar para quem está em casa? A gente trouxe a composteira, que é para mostrar um pouquinho do que é esse trabalho. São as camadas, você bota resíduo orgânico, você bota a serragem. E aí ele vai fazendo essa camadinha e no final tem esse adubo maravilhoso, que é esse aqui. Então, vamos explicar para quem está em casa o que tem? Olha aí, está vendo as camadas? Pronto. Aí, primeiro você... Essa mistura aqui tem o que tanto aqui dentro? Aqui, é como se fosse do comecinho. A gente coloca o resíduo orgânico, que é isso aqui, está vendo? E sempre a gente cobre com a serragem. Quando esse processo vai acontecendo, no fundo, ele sempre vai ficando assim, olha, aqui já tem um que está mais reduzido e aquele já reduziu e já se transformou no adubo. Recorda para a gente, são quantos dias? 60 a 90 dias. 60 a 90 dias. E isso é uma quantidade bem grande, né? É assim, se você tiver 100 quilos, ele se transforma em 10, o adubo. Então, ele reduz. Nossa, que intenso, né? Além de reduzir, que não vai gastar muito espaço, né? E também, todo aquele lixo, não tem cheiro, não tem líquido ruim, porque o líquido que sai também é um biofertilizante fortíssimo. Então, é só coisa boa, que a gente joga fora. Eu tenho uma curiosidade. Nenhuma autoridade buscou vocês ainda? Não. Não precisa dar nomes. A gente não buscou eles, né? A gente foi atrás, mas assim, tem lugares aqui, mas que não estão funcionando, assim, da forma como deveria ser. Eu estou falando isso, Lígia, porque eu queria chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção das nossas autoridades, ao qual a gente respeita tanto, que representam os nossos nomes dentro do nosso Estado. Chama essas meninas para conversar. Chama essas meninas para conversar. Eu quero olhar para você, que está assistindo o nosso programa. Atenção. Olha, se tem algo que eu estou acreditando muito dentro do Estado, é no nosso governo. Eu estou acreditando tudo, que ainda está muito recente. Está muito recente, é muita coisa para se fazer, muita coisa para se organizar. Mas eu gostaria de chamar a atenção do nosso governador, nosso governador Rafael. Eu, olha, sinceramente, eu estou acreditando muito no teu governo, muito. Chama essas meninas para conversar. Chama essas meninas para conversar. Vamos transformar nosso lixo dentro do nosso Estado do Piauí. Pelo menos dentro do nosso Estado do Piauí, mexendo, chamando a atenção dos nossos prefeitos em cada cidade. Chama essas meninas para que elas possam verdadeiramente... Vamos ser o primeiro Estado do Brasil a fazer a diferença. Não deixa outro Estado ganhar essa imagem, não. Que seja o Piauí referência nesse sentido. Eu peço, encarecidamente, pela admiradora que eu sou, de um governo que está mostrando que vai fazer a diferença. Por favor, vamos fazer o nosso lixo ser reconhecido no Brasil e no mundo. Por favor, escutem, porque é isso que a gente quer também, ajudar. A gente quer exatamente transformar. E a gente também quer, porque quando a gente pede essa ajuda aqui, não é crítica. É ao contrário. É a gente tentando ajudar como sociedade a administrar, junto com o nosso governo, que está fazendo bonito, né? O diferencial. Fazer o certo. O certo. Porque, às vezes, não dá para ver tudo o que está acontecendo dentro do Estado. Gente, é difícil. A sociedade tem que ajudar. Então, nós estamos aqui ajudando. Como comunicadora, eu estou pedindo, ouça. Ouça. Como a gente pode transformar os nossos lixos. Imagina, lá no meu condomínio, lá na tua casa, esse lixo que não foi recolhido. Quanto lixo orgânico a gente está tendo nesse exato momento e apodrecendo de forma errada. Exatamente. Né? Teresina, entrando nessa linha, não vai ter mais problema de lixo. Olha, a gente quis chamar vocês aqui justamente com essa intenção. Um momento tão crítico, um momento tão difícil, que a gente precisa chamar a atenção da sociedade. Para que a gente faça a diferença. Porque a preocupação é só com o vidro, com o ferrinho, beleza. Reciclagem, tudo bem. É com o papelão. Mas e a parte orgânica? Como é que fica? Exatamente. Que é o pior, que dá o mau cheiro, que dá o líquido e tudo. Né? Que pode se transformar na coisa boa. Que traz doença no final de tudo. Se for. Uma casca de laranja que fica ali caída no quintal, vai encher de água. Aí vai ter a dengue. De tudo. Vai ter o chikungunya. Não, a gente não quer nada disso. A gente quer saúde. E aí tem saúde. Olha, estou feliz. Ah, eu também. Estou feliz por vocês estarem aqui. Essa era a nossa vontade de chamar a atenção. E está aqui um adubo maravilhoso. Um adubo rico, que só traz saúde. Então, quer saúde? Composta. Vamos dizer para quem está em casa? Se eu pegar um adubo desse e eu plantar uma frutinha ali, uma semente, vai ser diferente, não vai? Vai. Ele vai estar com saúde, né? E além de, por exemplo, você plantando no chão, condiciona o teu solo. Vai ser bom para aquela planta que está ali e para todos os outros que estão ao redor. Tudo vai ficar saudável, vai crescer bem, natural, como deve ser. Porque você sabe que, para a gente finalizar essa conversa, eu sou louca por árvores que têm frutos, né? E lá no meu condomínio, se um dia chegarem lá de surpresa, vão me pegar em cima do pé de goiaba. Vão me pegar tirando a acerola. Não estou nem preocupada se dá coceirinho ou não. Mas eu tenho observado na acerola de lá de casa, sabe o quê? Ela, tipo, como se estivesse mofando. Uma acerola, assim, que na hora que a gente trisca nela, ela fica... vira água. Como se ela estivesse com um fungozinho. Um fungo. E isso me chamou a atenção. Porque a gente quer chegar numa árvore dessa e a gente quer encontrar frutos saudáveis. E se isso está acontecendo, alguma coisa tem a ver com a terra ali. Tem a ver com adubo, tem a ver com alguma coisa. E aí, quando a gente vê um adubo maravilhoso desse, a gente já sabe que o fruto vai sair bem saudável. Com certeza. A gente bota um adubo de qualidade, uma fruta de qualidade vai sair dessa conta. Isso é. Eu adoro acerola. E de 10, eu só consigo pegar 3. Você vai levar esse e botar lá que vai ser maravilhoso. Bom, quem quiser entrar em contato com vocês, vamos falar do Instagram de vocês. Como é que faz? Nildo Verde, compostagem, é o nosso Instagram. O nosso telefone é 8186-8260. Então, é só entrar em contato pelo Instagram. A gente responde na mesma hora, não tem problema. E a gente está aqui para fazer a Terezinha melhorar a saúde de todo mundo. Então, estamos aqui. Olha, eu já estou dizendo logo de cara que eu vou pedir para a minha direção para a gente fazer uma campanha aqui na Um Dia, em cima dessa situação, em cima dessa abordagem tão positiva, para a gente poder dar esse passo, né? Para a gente dar esse passo. Porque assim, se a gente não fizer aqui, eu vou fazer nem que seja nas redes sociais. A gente tem que chamar a atenção da população. Eu quero comer tudo saudável. Não é não? Vamos lá para compostar. Tudo de bom para você. Obrigada. Porque Deus me abençoe, ele pode, ele protege. Se você for chamada, avisa para a gente. Ah, ótimo. A gente vai estar torcendo, torcendo para que tudo isso realmente aconteça.